Olá galerinha, vamos aqui continuar nossa aulinha do projeto final e nessa aula como eu falei pra vocês, a gente vai estar fazendo uma edição sobre as nossas janelinhas como eu havia falado, Marina desenvolvendo aqui o seu projeto dentro do Habit ela queria fazer aqui um janelão e ela acabou sem encontrar esse janelão como bloco pra estar inserindo no seu projeto aí ela me perguntou, poxa Diego, o que eu deveria fazer? Eu não achei esse bloco e como é que eu faço pra pegar essa janela e deixar ela bem grande eu acabei me atrapalhando, coloquei três, eu acho que foi esquisito, não era isso que eu queria agora eu vou passar pra vocês o pool do gato e como é que você deve estar editando então em vez de você fazer as três janelas, você vai pegar uma e vai editar ela você poderia editar a família dela ou você pode estar editando dentro de propriedades que é muito mais simples então o que é que acontece, vamos deletar vocês aqui e vamos deixar apenas ela do meio, porque ela vai crescer para os lados beleza? então notem que como ela queria que essa janela estrutura aumentasse três vezes eu vou clicar no objeto, vou na opção de editar tipo mas antes disso, como ela vai estar fazendo com todos os elementos, eu vou fazer o que? vou duplicar, então dá um clique aqui e vamos duplicar, certo? então observe que ela tem 1220 nos dois eixos, então vamos botar aqui 3,660 ela quer triplicar o tamanho desse objeto, queria que ela fosse 3 em seguida aqui na opção de largura, a gente vai estar editando para 3,660 pronto, feito isso, você dá um clique em ok e voalá automaticamente, você já vai ter aí o seu janelão e observe que qual é o nome dela, janela de batente duplo, atualizar, 120 por 3,660 e como é que você vai aplicar isso em todos os demais? primeiro eu vou sair apagando essas janelas enderejadas e aí você tem algumas formas de fazer, você pode estar selecionando aquelas janelas e atribuindo a sua nova janela, né? a de 3,660 você poderia também fazer mais uma através de um pool do gato seleciona aqui a opção de Match Properties, MA, igualá lá a propriedade de tipo clica na sua janela, referência e depois clica nas demais que você quer que fique daquela forma ou seja, super, super fácil beleza, então notaram aí qual foi o grande detalhe, se você quiser estar editando um janelão ou qualquer objeto dentro do seu projeto que você não encontrou um bloco você pode clicar nele e na opção de editar tipo mas lembra de duplicar antes em seguida, se você quiser estar inserindo nos demais elementos basta você fazer o que? usar a opção de Match Properties ou dentro da opção de editar tipo beleza galera? na nossa próxima aulinha a gente vai estar vendo um conteúdo bem legal aí sobre níveis vamos entender mais sobre os níveis desse projeto como eles foram elaborados para que a gente possa entender melhor sobre como ela fez essa piscinazinha aqui tão bonitinha beleza? então espero vocês na nossa próxima aulinha falando um pouco mais sobre os níveis aqui dentro do Rabbit valeu! Música 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 Música